Salve, salve, boa noite a todos e todas, eu sou o Ulisses Santos e esse é mais um episódio, episódio número 11 do Warhawker News, programa destinado a divulgar a cena underground e eu tô aqui com o meu colega de todas as noites, Fabrício de Castilho, Fabrício Castilho, né? Boa noite, Fabrício, tudo bem? Ô, boa noite, cara, tudo bom? Tudo certo por aí? Eu tenho maneira de te chamar de Fabrício de Castilho, né, mas enfim, Fabrício de Castilho. Não, mas é Fabrício de Castilho. Ah, então tá, então eu já tenho. Beleza. Cara, esse final de semana, essa nossa agenda que a gente vai divulgar hoje, na realidade, ela começa na sexta-feira, começa amanhã, né, com o show da cantora em voz e violão, show de voz e violão, Adriana Defente, show aqui em Porto Alegre, em que ela vai tocar na cervejaria Olho Mágico, que fica aqui na Cidade Baixa, a Rua Calduro, no número 35, né? Ela faz um pop, ela conversa com as pessoas, ela conta da vida dela um pouco durante o show, entre uma música e outra, e os ingressos custam 30 reais com taxa de 3 pila, no Simpla e no local 35 pila. Ela, Adriana, ela tem uma música que ficou muito famosa, num duo que ela fez com a Valéria Barcelos, a música chamada Controversa, vale muito a pena procurar no YouTube aí, a versão das duas, e a própria Valéria Barcelos tá tocando, vai gravar essa música no seu primeiro CD. Então, assim, Adriana Defente, na rua, na Avenida Calduro, no número 35, no Olho Mágico, né? Cervejaria Olho Mágico, no Bom Fim, em Porto Alegre, ingressos pelo Simpla, a 30 reais, com 3 pilas de taxa, e no local, a 35 pila nessa sexta-feira. No sábado, nós temos uma festa de Halloween, Fabrício, comenta com a gente aí. Opa, beleza. A festa do Halloween vai acontecer no dia 26, né? O sábado agora, né? Às 19 horas, e será lá no Bar Cafundó, né? Festa de Halloween do Bar Cafundó. Será uma festa fantasia, e também terá alguns shows, né? E as bandas que vão tocar serão as seguintes, né? A Loser Mind, a Duzek, Bet57, Alien for a Day, Quase Famosos, Disorder, e System of a Down Cover, cara. Gosto muito do System of a Down, legal. O endereço é Rua Theodoro Sampaio, 2795. Pinheiros, e o ingresso, apenas 20 reais. Muito legal aí, curtir aí o Halloween, é uma das datas do ano que eu mais gosto aí, o Halloween. E vai ser legal pra caramba, né? Mais um grande show lá no Bar Cafundó. E a partir das 19 horas, né, Fabrício? Isso, a partir das 19 horas, exatamente. Legal. E o Cafundó é um lugar que ele se caracteriza por essa pegada totalmente underground, né, cara? Eles fazem shows e fazem uma programação super bacana de acompanhar, e se eu morasse em São Paulo, certamente eu iria lá dar as caras e conhecer, porque pela vibe da programação deles, eu curto muito, acho bem bacana, sabe? Bem legal a programação dos caras. A variedade de estilos também é bem legal, né, cara? Você vê ali que dá pra você curtir ali tranquilo, sem se preocupar com... né, cara? O lugar também é muito legal lá, né, cara? Beleza. E aí, no domingo, nós vamos ter mais uma edição do festival Um Ano de Resistência, no Garage Greenhouse, que fica na Ceará, 154, Praça da Bandeira, Rio de Janeiro. Assim, é um lance bem interessante, tá? Os shows começam ao meio-dia, vão até às nove da noite, e a cada meia hora uma banda nova. Repara na programação em que, de meia-meia hora, uma banda nova sobe ao palco, fazer o seu show e dar o seu recado. A contribuição voluntária pelo Pixel, pelo QR Code, no dia do evento, né? Então, como eu já disse, os shows começam ao meio-dia, e a cada meia hora uma banda nova sobe ao palco, certo? Então, vale a pena... é um lugar também que se morasse no Rio de Janeiro, eu ia viver lá, porque a programação dos caras me impressiona, e muito, sabe? Esse garagem... eu conversei ontem com o pessoal, conversei na terça-feira, melhor dizendo, com o pessoal da Men and Kind, que vão abrilhantar agora o nosso programa no final com o clipe deles, e eles citaram a importância do garagem, do garagem Greenhouse, pra underground carioca. Mas, assim, reforçando, então, a nossa programação que a gente conseguiu mostrar pra vocês aí, na terça-feira, na sexta-feira, a Adrena Defente, aqui em Porto Alegre, na Cervejaria Olho Mágico, Avenida Calduro, número 35, no Bom Fim, e ingressos a 30 pila, com 3 pilas de taxa no Simpla, e na hora, a R$ 35,00. E no sábado, Fabrício, a festa de Halloween. Comenta pra nós aí. Isso, nesse sábado agora, dia 26, né? A festa de Halloween do Bar Cafundó, que vai acontecer às 19 horas, né? Será uma festa fantasia e também terá shows, né? Shows com as bandas Loser Mind, Duzek, Bet57, Allen for a Day, Quase Famosos, Disorder e System of a Down Cover. O endereço aí do Bar Cafundó é Rua Teodoro Sampaio, R$ 2795, em Pinheiros. E o ingresso, R$ 20,00. Beleza. E aí, no domingo, nós vamos ter mais uma edição do festival Um Ano de Resistência, do Garage Greenhouse, que é uma casa muito bacana no Rio de Janeiro, na Rua Ceará 154, Praça da Bandeira, em que os shows começam ao meio-dia e, a cada meia-hora, uma banda nova subir ao palco pra dar o seu recado. Tem várias bandas. Tu vê aí uma lista, né? Uma série de bandas que vão subir ao palco pra mostrar a que vieram e o que que querem falar. O ingresso é uma contribuição voluntária pelo Pix ou pelo QR Code no dia do evento, certo? Então, assim, eu peço que vocês, desde já, se inscrevam aqui no canal e sigam aqui a gente, sigam o Hora Rocker, tanto aqui no YouTube, quanto lá no Instagram, arroba The Line Hora Rocker, sigam os nossos parceiros, porque são parceiros super importantes. E agora, pra encerrar, nós vamos tocar o som de uma banda que eu entrevistei na última terça-feira, a banda carioca de heavy metal, Melanchine, com a música Welcome. Vamos assistir, depois a gente volta. Vamos assistir, depois a gente volta. Vamos assistir, depois. Vamos assistir, depois a gente volta. 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 Vamos assistir, depois. Vamos assistir, depois a gente volta. 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 , depois a gente volta. prazer, depois a gente volta. tá, depois a gente volta. Vamos assistir, depois a gente volta. a gente volta.